Gente, preste bem atenção, vocês agora, vê aí, Gabiru, pra mim, por favor, você do YouTube agora, se ligue. Eu quero que tire a nossa imagem, tá, tira a nossa imagem, vai acompanhando, Gabi, tira a nossa imagem e bota essa daí. Escute bem, tá vendo esse rapaz da moto? Tá vendo agora um na moto de camisa azul? O de camisa azul vai descer da moto e vai meter bala num sargento da polícia. Esse de camisa azul, preste atenção, ele vai meter bala num sargento de polícia, vai meter bala e vai correr, ó. Ele atira e sai correndo. Do lado do seu lado, você tá assistindo, do lado de esquerdo, tem um rapaz na moto. Esse rapaz do lado de esquerdo da moto, esse aí, ó, foi preso. Quando ele foi preso, ele disse, ó, foi você, você que atirou no sargento, você ia matar o sargento. Ele, eu não, como foi você, a moto é igual, a sua moto que a gente tá aí. E ele foi preso, ele foi preso. E ele, pra provar a inocência dele, durou. Eu, eu até mostrei aqui, veja que você botando os dois, você vai ver o horário. Na hora do crime, ele tá passando na moto aí. Foi no dia 21, 28 de janeiro de 2016, olha só. Uma hora, 36 minutos. Nessa mesma hora, que esse cara vai matar o sargento, esse rapaz que tá aqui agora, que eu vou falar com ele, e a advogada dele, ele tá passando em outra moto, indo pra casa. E aí pegaram ele. Ó, na mesma hora, tá vendo ali? Pronto. Eu até contei que houve um caso desse, com dois rapazes de Santa Rita. Dois caras estavam assaltando no Valentina, de uma hora da tarde. Nós mostramos tudo no programa também. De uma hora da tarde, dois caras assaltando o Valentina. E aí, a moto parecida com o de Santa Rita, os caras parecidos com os dois caras de Santa Rita. E pum, prenderam os caras em Santa Rita. Foi você. Diz, não, eu tô aqui em casa. Quando puxaram a hora do assalto, foi de uma hora. Uma hora, uma hora e cinco minutos, mais ou menos, os caras estavam em casa. Chegando em casa, de uma e cinco, os caras estavam chegando em casa. E disseram, você assaltou e veio pra casa. E disse, como é que do Valentina pra Santa Rita, dá cinco minutos? Nem num helicóptero. Nem num helicóptero, né? E foi moído, mas os caras ficaram um mês presos. Um mês. Pra poder provar que não foram eles. É moído. Como foi o caso? Boa tarde, doutora Joelna. Boa tarde. Tá tranquilo. Boa tarde. Pode abrir pra ela aí, Gabiru. Teve Arapuambo, boa tarde, ouvintes deste programa. E ontem nós tivemos o desfecho dessa... Ontem foi o julgamento. Ontem foi o julgamento. E nós ficamos de nove horas da manhã até quase oito horas da noite, disponibilizando todas as provas que esclareceram definitivamente este grande equívoco judicial. O resultado foi quanto, doutora? O resultado foi de unanimidade. Sete a zero. Não sai resultado em tribunal de júri, porque quando chega no quarto voto, aí a justiça tem que parar o julgamento pra preservar a votação. Mas nós tivemos uma votação de início, todos favoráveis, reconhecendo literalmente a inocência de Jean Carlos nessa acusação trágica em que ele prendeu por sete anos esse trabalhador. Eu quero... O Cunha ficou preso quanto tempo? Ficou preso quase oito meses. Em regime fechado. Em regime fechado. Doutora Jova, o outro acusado, o acusado de atirar, de tentar matar o sargento, o advogado dele, que é o doutor Luiz Pereira, que também é um grande advogado, foi quem fez o que? Fez uma poesia. Quem fez a poesia foi o doutor Luiz Pereira. O doutor Luiz Pereira. E mandou um vídeo aqui pra gente, que ele é advogado do outro acusado, que também foi inocentado, do Alexandre. Bota aí, bota aí. Essa emoção aqui de falar sobre Braulio Bessa, eu me coloco até na disposição de encerrar com um improviso. Posso dar o mote então, Excelência? Pois não, doutor. Já que tem a ver com o processo, é só absorção do réu no mote. Só que essa música aí de fundo, pra encerrar. Pode aumentar a mão um pouquinho, que eu não tô escutando, não. E depois de mergulhar nas profundezas do processo, eu lhes trago mais um verso, que é de minha autoria, e peço com a simpatia que todas as vossas excelências, diante da experiência, ouça a voz lá dos céus, e quando for perguntado, olhem para esses coitados e absorvam os réus. Muito obrigado. Quer dizer que foi inocentado também o Alex? Exatamente. Ele também não tinha relação com essa tentativa de homicídio. Não tinha. Foi devidamente comprovado. Então, quer dizer, esse de camisa azul que correu, também não foi ele? O de camisa azul que correu, estava sendo acusado de ser o Jean, que tem debilidade permanente na perna. Jean não tem nem como correr. Não tem como correr. Ele tem laudo médico comprovando a debilidade dele. E a estatura, a pessoa que aparece no vídeo, que praticou esse crime, era muito pequenininho, muito raquítico. Não tinha nenhum tipo de relação com a altura de Jean, que tem mais de 1,70m, e tem um porte físico bem avantajado, diferente daquela pessoa que parece quase uma criança. Me diga aí, Gabiru. Que efetua os disparos e corre. Deixa eu falar com ele aqui. Atenção, você está agora no YouTube, olha esse caso. Esse rapaz ficou preso, oito meses, foi doutora? Exatamente. Oito meses. Oito meses. E ele pagando, inocente, por um crime que ele não cometeu. Ô Jean, como foi esses oito meses na cadeia? O que é que passava na sua cabeça? E você sendo acusado, você sabendo que você era inocente, nós acreditamos. Eu puxei aqui, mostrei, outras pessoas da imprensa chegaram a acusar, apontar. Mas pela imagem, e eu já tendo apresentado alguns fatos parecidos, eu vi pela imagem, rapaz, não tem conselho de jeito nenhum. Porque a gente vê, é questão de ver. Como disse a doutora, o cara bem magrinho, pequenininho, ele mais forte. E ele com defeito na perna, ele não tem como correr. E o cara dá uma carreira de bater o pé na bunda. Como é que passava na sua cabeça, Jean, no presídio? Boa tarde, Samuca. Boa tarde. No momento, eu entrei no presídio e ainda estava em estado de choque. Sem saber o que estava acontecendo? Sem saber o que estava acontecendo, porque fui pego em casa, descansado, para chegar para ir para o meu trabalho. Fui jogado na delegacia, onde me apontaram como um criminoso e me jogaram dentro do presídio. Você dizia o que na hora que ele estava me prendendo? Eu dizia que não tinha sido eu que tinha saído para fazer a troca de uma moto. E nesse momento, ele dizia, não, foi você. Botaram um capacete na minha cabeça, policiais, tiraram foto e me jogaram dentro da viatura e me levaram para a central de polícias. E de repente, eu estava no presídio do Roger. Na hora desse tipo de história, não me liberaram. Apesar de eu falar toda a verdade, os fatos viram todo verdadeiro, não me liberaram e me jogaram dentro de um presídio, onde eu achava chegar no presídio, dormia no chão, sujo, tomava água da torneira que saia da parede. E foi muito sofrimento esses anos que eu passei. Se não tivesse essas imagens, doutora, se não tivesse essas imagens, ele talvez fosse condenado. Uma pergunta, como é que conseguiu essas imagens? Câmeras de segurança vizinho ao mercadinho, onde aconteceu a prática criminosa. E foi muito difícil, porque a vítima trata-se de um policial militar. E ele fez muita pressão, juntar o judiciário, juntar o Ministério Público. Por mais que a gente mostrasse as provas, ele tem essa fantasia que deve ser tomado pelo medo, querendo encontrar um culpado, um responsável, em vez de buscar a verdadeira pessoa que realmente praticou esse crime contra ele, se limitou a manter essa perseguição desenfreada. Uma pergunta, doutor. Ele foi inocentado, o 7 a 0, pelas imagens. Todo mundo está vendo quem estiver em casa. Pode botar a imagem para quem está em casa aí. Percebe que não é ele, porque você vê o da moto, que tenta tirar e sai correndo. E ele, olha o porte dele aqui nessa moto, que está indo para casa. Essa hora você está indo para casa, né? Sim, sou eu. Está indo para casa. E não fazer a troca na moto. Fazer a troca na moto. Pronto, presta bem atenção. Aí o outro também foi inocentado. Exatamente. E quem foi que atirou no sargento? Isso que a investigação policial deixou em branco. Deixou de procurar buscar os responsáveis. A investigação podia ter chegado ao verdadeiro responsável. Enquanto a gente fala, pode, por favor, Mosa, pronto, deixar, porque o que vale para quem está em casa é compreender. Porque todo que está em casa já me viu, viu a doutora e ele também aqui, para compreender. Doutora, esse camisa azul que desce e sai correndo, é o que atirou no sargento ou não? Exatamente, é o que atirou. E ele foi inocentado? Foi ele que foi inocentado? Ou foi o outro que também? O que saiu correndo. Foi o que cometeu o crime. O que cometeu o crime. Os dois acusados que foram a júri ontem, não se trata de nenhum desses dois que estavam nessa moto. E agora, pera aí, nem foi Jean, nem foi o outro que foi inocentado. Não. Os dois que foram acusados e estavam presos, não tem nada a ver. É esse dia azul que sai correndo. Então ele deve estar mangando de todo mundo. O verdadeiro responsável por isso aí nunca foi preso, nunca foi identificado. Ele deve estar em casa rindo, dizendo, pia aí, só pode ser. Ele dizia, rapaz, fui eu e ninguém até hoje sabe que fui eu. Dois cabras, ele dizia assim, é capaz de dizer, que é a linguagem essa. Dois otários foi quem pagaram. Exatamente. O outro ficou mais de dois anos preso. O outro ficou mais de dois anos. Ou quase três anos preso. Puxa vida, pelo amor de Jesus Cristo, gente. Mas alegava o que que tinha sido o outro? A senhora tem algum conhecimento? O que é que alegava pra acusar o outro? O seu cliente aqui, a gente tá vendo, pelo porte físico dele, não parece de jeito nenhum com aquele, o maguinho lá de camisa azul. Não parece. Pode botar assim, pode botar, pode botar, pode dar, de camisa azul. Lá, a gente vê que realmente ele é magrinho. Não tem o porte físico dele aí, ó. Não tem como. Até na moto, quando ele vai passando, ele vê que ele é mais forte. E o outro, o outro que foi acusado, tem o porte físico desse aí da moto? Não tem também. Mas o grande equívoco que aconteceu nesse processo, que foi bastante esclarecido ontem, na verdade foi porque a placa da moto que pertencia ao primeiro acusado, que estava sendo vendida a Jean, ela foi, de alguma forma, fornecida a CIOP alguns dias antes, porque estava sendo suspeito de uma prática de um assalto ao filho de um outro policial. E a polícia estava no encalço da placa desta moto, buscando encontrar quem praticou este assalto contra um policial. E aí, quando surgiu esse novo acontecimento, foi o primeiro alvo da polícia. A polícia queria encontrar rapidamente um culpado. Então, nesse caso, a polícia não tem culpa também. A polícia não tem culpa. Ela já tinha a placa e partiu para investigar. E você sabe que a pressão é muito grande em cima da polícia para encontrar culpado, é muito grande em cima do Ministério Público para também realizar uma denúncia, e nesse afã de realizar tudo às pressas, é que acontecem esses erros judiciais. Doutora Joana, eu quero lhe agradecer, Deus lhe abençoe, graças a Deus que deu tudo certo, não é? Graças a Deus, parabéns à Justiça, ao Ministério Público que compreendeu, que entendeu, depois da investigação, parabéns à polícia também, que é como disse ela, a polícia está investigando, não é fácil, vai em cima de uma coisa, do outra, e termina, mas no final deu tudo certo. Mas nós viemos aqui especialmente agradecer a toda a equipe da Arapuã, da TV Arapuã, a sua pessoa, Samuca Duarte, que neste programa de relevante utilidade à sociedade, prestou essas informações com muita clareza, pré-anunciando a realização da Justiça, agradecemos a Deus e agradecemos a todos vocês. Agora vou agradecer a você, lhe dar um abraço, viu, meu irmão? Está liberado, meu irmão, em Jesus Cristo, viu, cara? Deus lhe abençoe, viu? Obrigado, Samuca, obrigado a todos. Deus lhe proteja, doutora, um abraço, viu, doutora? Deus abençoe, tá? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Essa música é para você, essa aí, ó. Ele me ouve, me atende, é fiel. Um abraço, um abraço. Ô, Beterraba, dê um aluguel aí, se tiver aquele doce, aquele quebra-queixe, tem para os dois aí, um caneco d'água agora, viu? Está aqui, doutora. Aquele quebra-queixe para ele estar ali em cima da mesa. Tem doce quebra-queixe, no São João aqui é quebra-queixe, quebra-dentro, quebra-tudo, entendeu? E um caneco d'água.